RCP Notícias Já são sete horas em Cabo Verde, temos notícias no Primeiro Jornal, como sempre a abrir os destaques desta edição. O Observatório do Turismo do ISC pretende realizar estudos sobre o impacto do carnaval no desenvolvimento do turismo em São Vicente. Iluminação pública na Avenida Cidade de Lisboa, na Praia, está reforçada para o desfile do carnaval de hoje. A humanidade e o tempo, o livro futuro também panhova, é o enredo da escola de samba tropical, já com história de 34 anos a desfilar à noite nas ruas da cidade de Mindelo. A feira de cinzas, sob o lema cinza nos sabor, nos cultura, prossegue na praia. Cachupa pode ser levada a Património Material Nacional de Cabo Verde, uma possibilidade que a diretora do Património Material do IPC admite. Cabo Verde está à beira da rotura, no domínio dos transportes aéreos interilhas, e a responsabilidade é do governo, denúncia do PCV, na voz do deputado Demis Almeida. A comunidade internacional pressiona Israel para aceitar uma trégua. Confira estas e outras notícias no MediSal do Júlio Veracruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O governo senegalês, em concreto a Prefeitura de Dakar, interdita a marcha silenciosa projetada para hoje, com a organização da plataforma criada logo depois do adiamento das eleições presidenciais no Senegal. Numa nota publicada na rede X, antigo Twitter, diz o prefeito de Dakar que é obrigado a rejeitar a realização da marcha silenciosa, porque há o risco de perturbação grave da livre circulação de pessoas e de bens, e para evitar problemas, aí que pede aos organizadores a indicação de uma nova data. A marcha silenciosa estava prevista para ter início a partir das 15 horas do Senegal. O impacto do Carnaval no desenvolvimento do turismo em São Vicente é o próximo estudo que o Observatório do Turismo 27 tem em carteira. A informação é certificada pelo coordenador do observatório, que esclarece que o primeiro passo é a preparação da metodologia com base nas recomendações da Organização Mundial do Turismo. Através da conta-se pelo turismo, que é um instrumento que permite-nos medir o impacto desses eventos, e a partir dali, sim, pretendemos fazer a avaliação do impacto do Carnaval. Pretendem fazer isso a nível nacional? Em primeiro lugar, nós devíamos fazer uma experiência piloto e depois transferir, podemos, nos próximos anos, transferir a metodologia para a Ilha de São Vicente e, quem sabe, para outros eventos da mesma dimensão e do mesmo tipo dos... O Observatório tem feito algum trabalho e, claro, nós temos tido uma dificuldade, que é a questão do financiamento para os estudos. Nós necessitamos, sim, de financiamento, creio que financiamento é parte do Poder Público, como também dos privados, porque é um evento de carisma nacional que tem interesse também. Eu acho que o Estado, sobretudo o Ministério do Turismo, tem interesse nesse evento e também as empresas ligadas ao turismo, não só aqui em São Vicente, também tem interesse em nós medirmos o impacto do Carnaval aqui em São Vicente. Por isso, também deixo o apelo aqui para desenvolvermos esse projeto em conjunto, em parceria com as entidades, pública ou privada, e creio que é uma atividade que teremos todo o gosto em fazer e que teremos a necessidade de ter outros parceiros para desenvolver esse projeto. A partir de quando é que pretendem, digamos, dar o pontapé de saída na preparação desse inquérito? Pretendem constituir um consórcio? Um estudo que exige o desenvolvimento de uma metodologia? Creio que, a partir de meados deste ano, nós temos que começar a preparar a metodologia e, a partir de ali, aí sim, se nós encontrarmos um consórcio, será extremamente importante. Tem que ser preparado antecipadamente. A partir do mês de junho, nós temos que começar a preparar a metodologia para ser aplicado no próximo ano. Como eu disse, exige que seja desenvolvido com base nas nomenclaturas da Conceita do Turismo, que é o instrumento que a Organização Mundial do Turismo desenvolveu no sentido de medir os impactos, sobretudo do ponto de vista económico, de eventos desta natureza e nós temos que fazermos uma preparação antecipada para a realização do estudo. A Merco Lopes lembra que o primeiro estudo do Observatório do Turismo relativo ao Carnaval, data do ano passado em concreto, a avaliação do perfil e da satisfação das pessoas. A iluminação pública na Avenida Cidade de Lisboa, na Praia, está reforçada. O Diretor de Cultura da Câmara Municipal da Praia, Adilson Spínola, confirma a informação em entrevista à jornalista Carmelita do Rosário. O desfile oficial do Carnaval na Praia está programado para as 16h. A passagem dos grupos deve ir noite adentro. Para evitar os constrangimentos dos anos anteriores, que a esta hora já não se vê quase nada, a Câmara Municipal reforçou a iluminação, conforme o Diretor da Cultura, Adilson Spínola. Basicamente, já não está tudo preparado, a nível logística já está montado. A Câmara já preparou esse ano uma logística, principalmente, a nível de iluminação da avenida, onde as desfiles que não depararam qualquer avenida, que tinham uma boa iluminação. Já esse ano, junto com a Eletra, junto também com a equipa técnica, já não ilumina a avenida para não ter um bom trabalho, principalmente para grupos, para desfiles que estão em cima às tardes, para ter oportunidade, ter iluminação, direitos, passeios e brilho. São cinco os grupos oficiais que vão apresentar a festa do Rei Momo na cidade capital do país. A saber, Deusa do Amor, Vindos de África, Vindos do Mar, Bloco, Abel Jassi e Samba Jó. Os grupos serão avaliados em nove categorias, como é já habitual. O valor total dos prémios varia entre 400 a 1.200 contos, de acordo com Adilson Spindler. As mesmas categorias de avaliação de anos anteriores, então, tem que as novas categorias que estão a ser avaliado e já a Dussalita prepara logo a entrega de prémio na sexta-feira, que nós já não temos calendarizado. Turça pronto, assim que termina o carnaval e junta com os jurados a fazer lançamentos de enumeração por aí a valores. E no documento agora te anuncia, naquele dia mesmo de entrega de prémio, não te anuncia agora os vencedores de cada categoria. E quanto ao montante dos prémios? Não tem de varia de 10 e 450, de primeiro lugar, 280 e 170, e três classificados. E não tem também de melhor e rei e rainha. No total, tem cerca de 1.200 contos. Festa do Rei Momo na Cidade da Praia começa logo mais às 14h30 com vários grupos de animação para, às 16h, entrarem na Avenida Cidade de Lisboa, os cinco blocos oficiais. Os premiados serão conhecidos na sexta-feira, de acordo com o responsável da Cultura da Câmara Municipal, Adilson Spínola. O desfile do carnaval em São Vicente começa às 19h. A humanidade e o tempo, ouro e futuro também penhova, o enredo da Escola de Samba Tropical, já com uma história de 34 anos a desfilar à noite nas ruas da cidade de Mindelo, sempre na véspera do carnaval, a jornalista Astrid Lima traz-nos o essencial. A Escola de Samba Tropical continua a homenagear São Vicente. Num desfile imenso, colorido e com muito brilho, resolveu este ano trazer como enredo a humanidade e o tempo, o lift-tour de Bempagnop. A escola tem procurado sempre passar uma mensagem que leve as pessoas a refletirem sobre questões importantes do mundo globalizado. Por isso, este tema filosófico ponderado sobre a existência da linha do tempo numa viagem desde o passado analógico pelos dias digitais de hoje e até o futuro virtual. Entra em cena Gotte manejou o narrador da história que decide começar a contar o tempo pelo tempo de caniquinha. O enredo foi descrito através de 20 alas compostas por 1.200 foliões e dois carros alegóricos. O presidente do grupo, David Leita, reconhece que foi um excelente espetáculo. O senhor já tinha o óleo, que era para poder ir ao povo de São Vicente um espetáculo digno do nosso carnaval. O senhor já tinha que não fazer um desfile à altura da escola de sábado tropical. Desde lá de Bosto, no Titoví, que é um dos maiores desfiles que sábado já fazia. O senhor já tinha que sim, me assuspeito. O senhor já tinha que conseguir trazer ao final? Não trazer 1.200 foliões. E onde há lá? Vou trazer 20 alas. Recuperando uma tradição do primeiro desfile, a escola começou na Praça Nova. Mas problemas com o gerador, ditou o atraso de duas horas. Conforme David Leite, devido à dimensão do carnaval mindelense, há que se ter infraestruturas para acompanhar esta evolução. É fundamental investir, mas diz, para isso precisam de apoios. Eu vou conseguir energia, vou me desfile de seguir. Eu tenho que ser geradores potentíssimos, tenho que ter investimentos. Eu tenho que investir. Mas quem está a investir? Grupo ou companheiro? É grupo, é grupo. Nostra grupo tiver condições, eu tenho que investir. Porque até todo grupo tem interesse em ter seu próprio património. Agora, no MST, é mais apoios para não poder investir. Não tem que pedir ninguém para investir na nós. É apoios para investir na nós. Agora, tenho sempre certo que não precisa, que agora, neste MST, melhorar a infraestrutura. Da vista hoje, da vista a dificuldade que não tive na rua. Apesar do significativo atraso, as ruas de Mindelos tiveram apinhadas de gente para ver mais um desfile da Escola de Samba Tropical. Karine Rocha é a carnavalesca responsável pelo enredo deste ano. A música é de JC e Anísio Rodrigues. A tradição do almoço de cinzas continua firme na cidade da Praia, entre santiaguenses, mas com adesão de oriundos de outras ilhas. A nona edição da tradicional Feira de Cinzas, organizada pela Câmara Municipal, no Largo da Várzea. Este ano tem como lema cinza no sabor, no escultura. O jornalista Cândido Fortes traz-nos o pulsar do primeiro dia da feira que decorre desde ontem. O charence 140, o couve 160, o coco está do jeito escuro. Não gosta de estar mais ou menos. O que sabe o peixe? Minha escura aqui no tênis, se eram os maraganes. Não tem mandioca, não tem couve, não tem cenoura. Mandioca, canto? A mim não tem 260, mas está dependendo de preço da varia. E couve? Um couve 120. Está como possível, está vendo alguém mais de chuva, não tem peixe. Para o ano passado, o peixe estava mais de chuva, e já tinha escolha mais do que gosta. São mais baratos que o ano passado. Já se o peixe, o ano passado estava 1.200, os anos são 1.000 escolhos. Os produtos de verdura certamente são a bom preço. As opiniões colhidas pela RCV na cidade da Praia mostram que a tradição do almoço de cinzas continua firme entre os santiaguenses, mas também espelham a adesão de oriundos de outras ilhas ou com descendência em outras ilhas. Não, não. Ainda não foi o que aconteceu bem. É uma coisa bonita. Aquele prato é saboroso, já. Está a dia de sempre. Já tinha aconselhado tudo o que é de saboroso ali? Sim. Parece que está acessível? Não, parece que está mais ou menos, parece que está tão acessível. Eu ainda sei na Boa Vista, mas queria na Santiago. Então já amo bem aquela tradição desde menino. Estou já na tradição sabe, mas não estou gostando de comida de cinza. Cherenco, peixe, pava, batata, doce, polvo, tudo não está a gosto. E depois de uma comida saudável, tudo alguém está a gostar. Eu não estou a fazer cozido de carne, que é quase amaleante. Eu só não estou a trocar aquela carne para peixe. Exato. Me estou dando em família. Minha mulher, minha filha e alguns familiares que não estão a fazer na casa sempre. Peça de cinza junto com mulher, com filho. Junto com família, mulher, filho, mãe, pai. Irmãos para comemorar essa licença. Segundo nota da Câmara Municipal da Praia, a Feira de Cinzas no Largo do Estádio da Várzea, a decorrer até quarta-feira próxima, conta com cerca de 180 expositores com produtos típicos da quadra e animação nos três dias do evento de grupos de batucadeiras e artistas locais. Cachupa pode ser elevada. Património Material Nacional de Cabo Verde, uma possibilidade que a diretora do Património Imaterial do IPC admite. Em entrevista ao Primeiro Jornal, Carla Indira Semedo, revela que ainda este ano, Pano de Terra e Funaná devem ser classificados na Nivás. Valorizar o Funaná tradicional, promovendo a sua salvaguarda e continuidade pelas gerações vindoras, é o propósito desse projeto de distinção desse gênero musical, e esclarece a diretora do Património Imaterial. O estudo, a pesquisa sobre Funaná já vem de algum tempo, que se concretizou alguma parte com o Centro Deputivo Semanofe, e o projeto de Funaná enquanto celebrar Funaná, enquanto património cultural e material nacional, é um projeto de se concretizar toda essa revalorização, esse projeto de revalorização desse bem cultural que é Funaná, e ao mesmo tempo criar condições para que o Funaná tradicional faça parte do cotidiano das pessoas, paralelamente a outras vivências, experiências do Funaná, a nível mais técnico ou moderno. Nós pensamos a nível de Cotipó. Paralelamente às investigações e trabalhos de resgate do Funaná tradicional, igualmente vão ser desenvolvidos projetos de sensibilização junto das crianças e adolescentes, no sentido de conhecerem a origem e a importância de se cantar e executar o Funaná genuíno. Outros bens que vão passar pelo mesmo processo são os artesanatos tradicionais. Então teríamos essas duas valências, o larria tradicional e o pano de terra. Então aqui é a valência do artesanato tradicional para se criar condições para a sua revalorização enquanto um patrimônio cultural e material, e que aí pensa toda a valência, todo o valor histórico que tem tanto o pano de terra, atrelado a toda a história de Cabo Verde, e também toda essa punjança da larria enquanto também um bem cultural. Igualmente, a questão da gastronomia, ela aparece enquanto um alimento novo, dentro que se quer trabalhar, e a pensar a partir daí a possibilidade de que a chupa seja elevada ao patrimônio material. Carla Indira Lima diz que a meta é levar esses bens a património e materiais e materiais nacionais este ano. Vários técnicos do Instituto do Património Cultural foram destacados justamente para trabalharem nos dossiers. Cabo Verde está à beira da rotura, no domínio dos transportes aéreos em Terilhas, e a responsabilidade é do governo. Denúncia do PCV na voz do deputado Demis Almeida. Causa mais próxima, o cancelamento de vários voos ocorrido sexta-feira passada, devido a uma avaria da única aeronave de que dispõe TICV Best Fly, reportagem Carciana Lima. O PAICV considera que continua a ser caricata a situação do país só poder contar com uma única operadora nas linhas aéreas nacionais regulares e com uma única aeronave operacional. O deputado Demis Almeida diz que Cabo Verde está à beira da rotura das ligações aéreas em Terilhas e responsabiliza o governo do MPD, que a seu ver vem fazendo opções desastrosas em matéria dos transportes. Foi este governo que descontinuou as operações domésticas dos TRCV desde agosto de 2017 e criou um monopólio de facto. Não conseguiu até hoje celebrar um contrato de concessão do Serviço Público de Transportes Aéreos capaz de assegurar o cumprimento de obrigações de serviço público. Enfraqueceu a regulação do setor, desmantelando a regulação económica independente, tudo numa perspectiva de proteger o monopólio, defendendo interesses e grupos privados e prejudicando grosseiramente o interesse público, o país e os Cabo Verdeanos. O PAICV diz que o governo, enquanto dono de 30% do capital social da TICV em representação do Estado, não tem sido capaz de fazer com que a empresa cumpra o seu plano de investimentos em matéria de aquisição de aeronaves, como prometido. Esta situação só pode ser revertida se a operadora for obrigada a cumprir os seus deveres e obrigações decorrentes da legislação aeronáutica civil, mas também se o governo criar as condições para a reposição da concorrência e para a existência de uma regulação forte e verdadeiramente independente. O deputado do PAICV diz que é absolutamente inaceitável ter a companhia a operar uma única aeronave, defendendo que no mínimo deveriam ser dois ATR-72600 e que deveria haver um terceiro avião de prontidão para fazer face a picos de voos, como os que se verificam por ocasião do Carnaval. O Estado está em dia no que respeita à prestação de contas, o que acontece pela primeira vez. A conclusão vem do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças expressa ontem perante a Comissão Especializada de Finanças e Orçamento da Assembleia Nacional. Estamos a analisar agora as contas de 2021. O Tribunal de Contas vai meter o parecer ainda durante o primeiro semestre em relação às contas de 2022 e, portanto, podemos dizer que estamos em dia com as contas do Estado. Mas eu quero aqui dizer que tudo isto que estamos a conseguir não é mérito apenas deste governo. Temos que ser justos. A reforma ao nível do CIGOB começou antes de nós. Estamos a melhorar este instrumento, estamos a fazer um upgrade, mas começou antes de nós. Se nós não tivéssemos o CIGOB não estaríamos nessa posição. mas hoje temos as contas em dia. Não só em relação à entrega, mas em relação à emoção do parecer. Em junho vai acontecer o parecer das contas de 2022. E 2023 terminou há poucos dias e estamos no processo de fecho para entregar nos termos da lei ao Tribunal de Contas. Mas, caros amigos, há muitos anos que nós não podíamos fazer essa formação como se a fazer agora. Olavo Correia realça que o acerto da prestação de contas do Estado se deve às reformas que o Governo tem estado a implementar para lá da consolidação institucional. Todo o sistema integrado de gestão orçamental do Estado, o upgrade, o sistema integrado de gestão patrimonial do Estado, de jorra financiado, que estamos a implementar, o sistema nacional de investimentos, as compras públicas eletrónicas, a faturação eletrónica, o SOE Manager que estamos a implementar, mesmo o sistema sample para os municípios para fazer a integração com o sistema SIGOB. Tudo isso são reformas no plano da transição digital e da desmaterialização, mas também estamos com um programa ao nível da formação dos recursos humanos e do ajustamento do quadro legal com a criação do portal da transparência e do código da transparência na gestão da coisa pública para que possamos reforçar ainda mais a transparência em relação à execução do orçamento do Estado. A conta do Estado referente a 2021 vai a debate para aprovação na próxima sessão plenária deste mês. A comunidade internacional está a pressionar Israel para aceitar um acordo de trégua com o Hamas que pode passar por uma nova libertação de reféns apesar das ameaças de uma ofensiva israelita em Rafá, o último refúgio para mais de um milhão de palestinianos na faixa de Gaza. O rei da Jordânia também faz um pedido de trégua quando se encontra nos Estados Unidos em visita oficial. O próprio presidente norte-americano Joe Biden também está a evocar com muita assistência uma trégua de pelo menos seis semanas como parte de um acordo que ainda está por encontrar sobre a libertação de reféns ainda mantidos no enclave. O chefe da CIA chega hoje ao Egito para mais uma ronda negocial com os parceiros do Médio Oriente. O fim de linha deste primeiro jornal quando já passam sensivelmente 23 minutos das sete da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.